Olá meu povo, pessoal da Tubilândia, quem me conhece, Marcelo aí, pré-candidato a velhador, com o Partido 14, PTB, apoiando nosso pré-candidato, Naná, a prefeito, gente boa, pé quente de Mano Rio. Então gente, estou a fora pra cima, estou aí apoiando também a juventude de Mano Rio, entendeu? E é isso gente, estamos aí, quem me conhece, sabe muito bem quem eu sou, de onde eu vim, show de bola. Meus amigos e minhas amigas de Mano Rio e das comunidades vizinhas, eu quero dizer pra vocês que pela primeira vez eu estou sendo pré-candidato a velhador. Pra quem não me conhece, eu sou Pereira, da Pereira Consignado, apoiando o meu amigo Naná, pré-candidato a prefeito, no Partido PTB. Eu conto com vocês e estamos juntos.